De acordo com o último censo do IBGE, a população brasileira cresceu 6,5% e hoje somos mais de 203 milhões. Pela primeira vez, o Brasil se declarou mais pardo do que branco e o número de pessoas que se declarou preta também cresceu, chegando a 10,2% da população. Ainda de acordo com o IBGE, negros e pardos são maioria no mercado de trabalho, mas ainda enfrentam dificuldades em relação a salários e também no acesso à cultura. No Alerjo Debate de hoje, eu recebo um baiano que utiliza da arte para gerar referências negras e ajudar crianças e jovens a conquistarem mais espaço e oportunidades. Quem participa dessa conversa comigo é o Fabrício Boliveira, ator do teatro, televisão, do cinema, um dos grandes criadores da plataforma Elenco Negro. Fabrício, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Alerjo Debate de hoje. Obrigado, Priscila, pelo convite. Que bom poder falar de coisas que eu gosto também, que são necessárias para toda a sociedade. Então, vamos lá. Me conta como que surgiu a criação dessa plataforma, o Elenco Negro. Como que veio essa ideia de unir todos esses talentos numa única plataforma? O Elenco Negro, na verdade, é uma inspiração de um outro cadastro que já aconteceu aqui no Brasil na década de 90 a 2000, que se chama Cidã, que foi criado pela Zezé Mota. Pegando esse grande avanço que foi na época, porque eu também me inscrevi... Fez parte também, né? Eu fiz parte lá no passado e, para mim, foi muito importante entender que existia um espaço, uma ponte, onde o mercado poderia ser mais fácil frente a todas as questões que um profissional negro pode passar dentro do mercado, dentro desse espaço da arte, mesmo estando na Bahia. Então, foi muito importante por um lugar de autoafirmação, assim, de entender que eu tinha espaço, ou tinha pessoas ou uma possibilidade de ter acesso mais rápido, né? Enfrentar todas essas barreiras, né? Tem um apoio, na verdade, junto. Então, inspirado nisso, durante a pandemia, eu e o produtor Gabriel Bortolini criamos juntos essa plataforma que se chama Elenco Negro, com esses dois intuitos. Um, de fazer a ponte com o mercado do trabalho, que sempre usou do argumento de não ter negros cadastrados, ou esses profissionais negros num fácil, enfim, numa fácil possibilidade de ser consultado para trabalho. Enfim, eles diziam que esse era um problema do mercado. Então, a gente resolveu criar essa plataforma para poder facilitar essa ponte com o mercado do trabalho, mas também para nutrir internamente. E, por isso, o Elenco Negro funciona em estados diferentes, para internamente construir esse novo quilombo, essa nova possibilidade que tem de construção, de pensamento, de reflexão, de obras de arte internamente também dentro do cadastro. Então, o cadastro funciona como ponte, mas funciona também internamente como possibilidade de comunicação e construção de novas obras de teatro, de cinema, de TV. Sim. Então, não necessariamente só atores, artistas podem se cadastrar. Como que funciona essa questão do cadastro? Quem pode fazer parte do Elenco Negro? É quem está procurando, de fato, em um trabalho? Por exemplo, produtores, diretores? Como que é essa comunicação? Essa comunicação acontece. E há contratantes, produtores, autores, produtores de elenco, que vão procurar dentro desse cadastro os atores. Então, a gente focou no mercado de atuação, que é o meu mercado de trabalho número um. Então, esse eu conheço e sei como fazer com que esses atores estejam mais preparados. Eu e a equipe que trabalha comigo, evidente, de fazer com que esses atores estejam mais preparados para esse mercado de trabalho. Então, além de fazer a ponte, a gente prepara esses atores também com ensaios fotográficos, com gravação de monólogos, edição de reels, mentorias com artistas que já estão no mercado de trabalho e trocam uma relação direta com esses profissionais de dúvidas, de desejos, enfim. Mentoria jurídica também, de leitura de contrato, de aulas de teatro. Então, a gente, além de fazer a ponte, a gente cria esse mercado interno e profissionaliza esses atores. Então, outras áreas de dentro da arte e que envolvem a atuação estão lá para buscar esses atores que eles é que são os cadastrados. E é muito legal você falar isso, Fabrício, do que acontece dentro do Elenco Negro, dessa plataforma. Você falou aí de aulas, de assessoria, até jurídica, porque são atores, artistas jovens, mas também já tem aí os profissionais, o encontro deles também nesse momento, né? Claro, é para aprendizado e para formação. Então, a gente trabalha criando essa comunicação externa, mas formando esses atores para o mercado de trabalho, mas para os próximos trabalhos que eles vão fazer ali internamente e com as próximas conexões que eles vão fazer. Porque muitos desses atores, para se manter, também trabalham como produtores, também trabalham como diretores, eu também dirijo. Então, tem uma conexão ali dentro que já estão prontos para montar os seus próximos trabalhos. E aí, o que a gente quer fazer é criar essa ponte com marcas também, né? Enfim, trazer também esse mercado para dentro do Elenco Negro, para que esses atores estejam preparados para esse diálogo fora e dentro também. Então, como você falou, tem mentoria jurídica, onde eles aprendem a ler contratos, por exemplo, que é um problema que a gente está vendo agora seríssimo com a chegada da inteligência artificial, com o problema dos direitos conexos e direitos também autorais, regulação do BOT, tudo isso perpassa o trabalho do ator. Então, a gente quer deixar esses atores, atores de ponta, trabalhando hoje em um mercado super complexo e aberto para o mundo, né? Então, como é que eles estão preparados para poder trabalhar com o mundo hoje? Sim, você falou que foi criado aí na pandemia, né, Fabrício? A gente pode dizer que é um projeto recente, vamos dizer assim, né? Como que está, apesar de ele já existir, né, como você contou, de lá para cá, né, qual a evolução que teve? Quantas pessoas aí já se cadastraram, né? Quantos artistas já se cadastraram? O que você tem observado aí de crescimento do Elenco Negro? A gente começou em 2021 e a gente abriu o cadastro em 2022. Realmente é pouco tempo, mas nesse pouco tempo a gente conseguiu já mais de 800 cadastrados só no estado do Rio de Janeiro. E dentro disso já se formaram peças, grupos, comunicação entre eles. Muita gente foi para o mercado de trabalho também, já tivemos participação em filmes de streaming, Netflix, dentro da própria Rede Globo, de outras radiodifusoras também. Então tem pessoas que estão trabalhando aí fortemente. Um ator desses, que eu esqueci o nome dele agora, maravilhoso, eu vou lembrar até o final da nossa conversa, ele estava fazendo uma novela agora em Portugal. Evidente que ele já tem a história dele pessoal, mas eu acho que de algum jeito o Elenco Negro dá essa potencializada, instrumentalizando esses atores para esse diálogo aí com esse mercado. É o Paulo Guindeli, é o Paulo Guindeli, que é o nome dele, que é esse ator que estava fazendo uma novela chamada Cacau, em Portugal agora, deve estar voltando para o Rio de Janeiro agora. Enfim, tem muita gente trabalhando hoje no mercado através dessa ponte que a gente está construindo. Agora, Fabrício, de uma percepção pessoal sua em relação a esse projeto, você aí que é também super profissional, envolvido aí em peças de teatro, filmes, novelas, essa sua percepção pessoal desse projeto, esse contato com atores e atrizes novas, que também estão entrando aí no mercado de trabalho, qual a análise que você faz desse momento que está vivendo, principalmente da galera, do audiovisual que está chegando aí? Eu acho que é um momento caótico, a gente já passou de um momento mais democrático, democrático, mas de algum jeito os acessos foram chegando mesmo, foram se difundindo. A gente hoje conseguiu construir um mercado fortíssimo de consumo interno de audiovisual, hoje para a internet, streaming, por exemplo, nós somos o segundo maior mercado do mundo. Só que a gente não tem esse incentivo financeiro, nem esse incentivo de cursos, de universidades, que eu acho que a gente precisa ter muito mais ainda, para ter um mercado que se equipare com, quer dizer, ter um mercado produtor que se equipare com esse mercado consumidor. Falo isso só internamente, então a gente ainda consome muita coisa que vem de fora, nos streams e ainda dentro do cinema, por exemplo. A gente teve que aprovar esse ano, ainda bem que a gente aprovou a cota de tela dentro do cinema, que faz com que a gente tenha mais produções brasileiras dentro do cinema, que a gente consiga, que fiquem por mais tempo e não venham sendo esmagadas pelos blockbusters. Nada contra, acho que tem que ter espaço para todo mundo, mas a gente tem que dar primazia para o que é nosso, para o que é feito dentro. Então, por isso eu acho que ainda falta, a gente ainda está muito dependente dos editais, por exemplo, para se produzir audiovisual. Acho que ainda falta uma ponte maior com esse mercado das grandes empresas e de como se fazer grandes fundos para que a gente possa estimular uma produção que já se chegou por ano de quase 300 e poucos filmes. Só falando de audiovisual, 300 e poucos filmes ano. Agora acho que a gente tem quase 100. Então, diminuiu bastante. Acho que agora a gente tem uma possibilidade, com a coisa da internet, com a coisa da difusão também das informações e da tecnologia, uma possibilidade de ter outros pontos de vista também dentro desse novo cinema. Mas ainda falta estímulo, incentivo para que essas pessoas que ditas, principalmente esse grupo dito como minoria, e que é uma grande maioria, como a gente pode ver aí pelo senso que você falou também, possa ter acesso à possibilidade de contar um pouco mais outras histórias sobre o Brasil e sair desse desejo um pouco fetichista do que a gente vê que está muito linkado à violência, que está muito linkado. Acho que tudo pode ir dentro do audiovisual e dentro da arte, mas que a gente não fique reforçando estereótipos sobre a gente e a gente possa vislumbrar outros caminhos para a nossa trajetória brasileira. Maravilha, Fabrícia. A gente só vai precisar fazer uma pausa que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. E você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já. Estamos de volta e no Alerje Debate de hoje falamos sobre o uso da arte para a geração de referências negras no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, negros e pardos são maioria no mercado de trabalho, mas ainda assim enfrentam dificuldades em relação a salários e também no acesso à cultura. Eu recebo nessa conversa de hoje o ator Fabrício Boliveira, um dos criadores da plataforma Elenco Negro. Fabrício, eu agradeço mais uma vez a sua presença nesse nosso Alerje Debate de hoje. No bloco anterior a gente já conseguiu explicar um pouquinho do que é o Elenco Negro, falar um pouquinho como funciona essa plataforma, a importância para os artistas negros aqui do nosso... Então, não só do nosso estado, mas do Brasil, né? Porque ele acaba reunindo, né? Essa plataforma acaba reunindo artistas do Brasil todo. E eu queria que você falasse também mais um pouquinho para a gente, para quem está acompanhando essa nossa conversa, né? Esse artista quer se cadastrar no Elenco Negro, né? Como que é o processo? Onde ele procura essas informações? Onde ele pode ter acesso a essas informações? Perfeito. Eu vou retificar uma coisa que você falou e que é uma coisa que está na base da formação do Elenco Negro. O Elenco Negro, ele acontece hoje somente no Rio de Janeiro. Então, a ideia é criar ele por estados e fazer com que dentro desse estado a gente potencialize esse mercado de trabalho. Então, hoje, para um ator do Rio de Janeiro, acima de 18 anos, que queira integrar a plataforma Elenco Negro, a pessoa tem que ir no site www.elenconegro.com.br e lá vai ter todas as instruções de como adentrar e se inscrever no site. Se é um ator, né? Se for um contratante, vai ter lá dentro desse site uma opção para autor, para produtor de Elenco, para contratantes, e aí você também se inscreve. Porque só tem acesso aos cadastrados quem está inscrito também. é uma forma da gente conseguir ter um certo controle sobre os dados dessas pessoas que estão sendo colocadas ali, né? Também. Então, qualquer pessoa acima de 18, qualquer ator negro acima de 18 anos do Rio de Janeiro ou pardo, pode ter acesso à plataforma Elenco Negro, se inscrever, e aí fazer parte de todas essas atividades que a gente faz também internamente. Pois é, eu queria reforçar justamente sobre isso, sobre essas atividades. Eu sei que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, mas eu queria que a gente voltasse a falar, porque eu acho que a base aí, né, da plataforma do Elenco Negro, porque o artista vai aí se cadastrar e vai ter todas essas instruções, essas capacitações. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque quais as principais dificuldades, assim, de um ator, vamos dizer que está no início de carreira, né, por exemplo, o que ele precisa ali prestar atenção, o que ele precisa desenvolver, o que ele precisa se apegar para conseguir adentrar aí no mercado de trabalho? Muito legal você voltar nesse ponto também, Priscila, porque eu acho que esse é o nosso ponto hoje crucial. Como fazer a manutenção da plataforma, né? A gente, nas duas edições que nós tivemos, a primeira que foi para o Instagram em 2021, e essa segunda que virou um site, todas advieram de um edital do Foca, por exemplo, né, que é um edital do Rio de Janeiro. Então, para a gente fazer essa manutenção, a gente precisa ter algum tipo de recurso, e da onde vem esse recurso? Esse é o momento que a gente está agora repensando, rediscutindo internamente, para entender como vem esse recurso, para a gente fazer com que essa formação seja contínua, não só quando a gente consiga algum tipo de edital. Voltaria àquele ponto que a gente estava falando na pergunta anterior, como fazer o nosso audiovisual crescer, né? Eu acho que essa também, né, a impulsão de ideias como essa, de iniciativas como essa, também faz com que isso possa crescer um pouquinho mais. E como funciona hoje, pensando um ator que vai entrar no mercado de trabalho? Ele precisa ter um ensaio fotográfico, que mostre ele e a destreza dele em frente a uma câmera parada, né, e ter também esse registro dele visualmente, né, entender como é que ele está hoje, enfim, a desenvoltura dele, um monólogo gravado, isso é super importante para ver esse ator trabalhando, o play dele, né, a voz dele, como ele se coloca, como ele entende um personagem, né, como é que ele estuda, como é que ele, como é que ele pega aquelas palavras e faz virar verdade, né? Então ele precisa ter um ensaio fotográfico, um monólogo, para fazer principalmente os monólogos, ele precisa ter aulas de teatro, então ele precisa ter experiência, e dentro dessa experiência são aulas de teatro, são boas palestras, onde ele escute, onde ele estude, onde ele observe, frequentar bastante teatro, bastante, que eu acho que é a grande escola dos atores, o que cria mais complexidade e diversidade para o nosso trabalho de atuação, assistir bastante cinema, e estar envolvido também, porque hoje não dá mais para você ser ingênuo dentro do mercado que a gente trabalha, entender o tamanho que ele tem, e o mercado que a gente tem dentro do Brasil. Então esse ator também precisa entender o seu contrato, precisa também entender sobre inteligência artificial, então a gente tem mentoria jurídica, por exemplo, para discutir isso, a gente tem conversas, por exemplo, que são com agentes, ou com alguém do SATED, ou com alguém que vai discutir sobre direitos desses atores, por exemplo. agora eu estou fazendo uma parceria com o SATED de São Paulo, por exemplo, que está com uma força enorme, discutindo toda essa regulação do trabalho do ator também, da área da arte em geral, das cênicas, mas também do trabalho do ator. Então a gente também, esse ator precisa também estar consciente disso. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho para quem acha que é só ligar uma câmera, ou que pode fazer sem nenhum tipo de estudo. Como a gente tem visto aí bastante contratações aí de alguns influenciadores, enfim, nada contra, acho que tem mercado para todo mundo, mas eu acho que tem um trabalho aí que é de bastante estudo, que é um trabalho de bastante observação, de autoconhecimento, de entendimento do mercado, de onde está, e que muitas vezes essas pessoas nem ingressaram na porta de todo esse universo, esse castelo de construção do que é ser um ator hoje. Então o nosso trabalho está bem focado nesse lugar de formação. O que é hoje ser um ator de ponta, como a gente acha que tem que ser hoje para estar discutindo com o mundo. Pegando o final dessa sua resposta, Fabrício, eu queria que você se pudesse, fizesse uma comparação do início da sua carreira com quem está começando hoje, por exemplo, você acha que está mais difícil, a disputa está maior, a concorrência está maior, qual comparação que você pode fazer de quando você começou, lá no início, quando você estava dando os pontapés iniciais? É engraçado, porque de algum jeito eu sinto que não é um trabalho, não é um trabalho tão fácil, enfim, desde quando eu comecei até agora, sabe? Eu sinto que é um trabalho realmente para quem tem vontade, para quem tem desejo real disso, porque vão ter barreiras em todos os tempos. Aí penso eu na Bahia, um ator nordestino negro para trabalhar no grande centro de mercado de trabalho, que é Rio, eixo Rio, São Paulo, super difícil, quase um acaso, eu posso contar quantas pessoas dentro da minha universidade, que também já tinham poucas pessoas negras, pessoas, por exemplo, conseguiram estar no mercado de trabalho, mesmo trabalhando, assim, enfim, tem um apuro pessoal, mas tem também contar com a sorte, tem outros atributos que você, de outros estudos, assim, né? Eu sempre quis fazer direito, então o meu recorte também já estava um pouco em outros lugares dentro desse mercado de como conseguir trabalho, de como conseguir dinheiro, de como sobreviver, então acho que tinha uma pulsão aí, além do talento, tinha uma pulsão de fazer essas coisas acontecerem. Olha, isso é interessante, você queria fazer direito? É, super, é mesmo? Por isso todo esse discurso e vacilar, tem leito em tudo aqui no meio do nosso discurso, mas porque eu sempre... Super desenvolto. É, não, é, e também porque sempre gostei das coisas mais justas, assim, em algum lugar, sempre fui muito estudioso, e isso eu também trato, enfim, depois também entendi que tem a ver com o Orixá, com o Xangô, que eu acho que também me acompanha, e tem essa coisa da justiça fortemente, e... Mas também já era um desejo meu, escolar, enfim, mas comparado com hoje, é um mercado que está mais aberto, parece, as pessoas conseguem transitar melhor entre os estados, conseguem trabalhar alguém da Bahia, consegue ter... Tem uma novela, se fazendo agora, mas já teve também, enfim, mas o que eu sinto é que hoje tem mais pessoas despreparadas no mercado, e hoje o mercado ele está menos exigente em relação ao preparo, talvez como lá também, estivesse menos exigente e estivesse no lugar do padrão, hoje em dia talvez esse padrão tenha se aberto um pouco mais, mas a exigência da qualidade ainda não é no lugar que a gente acha que faça sentido, então tem muita gente que adentra ali e muitas vezes não tem o talento mesmo para exercer aquela função, tem coisas que eu sei que eu posso fazer e tem outras coisas que eu prefiro deixar quem tem mais experiência ou quem tem mais aptidão para aquilo fazer, então eu acho que é um mercado que comparado com esse tempo, acho que tem 17, 20 anos que eu devo ter aí já trabalhando e vivendo como ator, eu acho que são diferentes as questões, as barreiras, mas a gente ainda tem questões aí frente a essa profissão que não tem, só para você entender o grave que está o nosso trabalho como ator e está num lugar tão disperso e caótico, a gente não tem aposentadoria, a gente não tem direito a aposentadoria, então a gente fica falando, foi para o retiro dos artistas, foi para o retiro dos artistas porque não tem direito a aposentadoria e se você não tem a aposentadoria, a gente pode falar, mas músicos também não tem, mas músicos tem uma coisa que a gente não tem, a gente cede direito autoral e direito conexo, então eles vivem a vida de direitos conexos e que vão ser eternos, a gente abre mão de tudo, por exemplo, então é uma profissão que está assim, tendendo de algum jeito a entrar num lugar assim, que a gente não sabe mais porque a substituição pela inteligência artificial é possível, a gente está vendo, né, assim, fortemente, o Tyree Perry que é um que é um cara que abriu uns estúdios em Atlanta, que é um cara fortíssimo hoje no mercado internacional de cinema, ele ia investir 80 milhões de dólares agora nos estúdios dele, ele resolveu não abrir porque ele, é, porque ele viu uma nova atualização da inteligência artificial e ele pensou e falou isso, né, isso foi uma matéria, perdemos, perdemos, é muito mais barato fazer aquilo e a qualidade que a gente vai entregar talvez não seja tão quanto aquilo ali pode fazer muito mais fantasia, né, e coisas. E a tendência é isso só avançar, né, Fabrício, a tecnologia só avançar, mas a gente volta no que a gente estava falando ainda há pouquinho, é, lógico que tem que ter todo esse estudo, a profissionalização dos artistas, mas a base de tudo é o talento, é o dom, é a vocação, né, e isso a gente não pode comparar uma inteligência artificial. A gente está se apegando a isso, hoje, nós nos apegamos a isso, porque é a única, até eu estou tendo umas conversas com os amigos, a Vera Egito falou isso, e alguém me falou também esse dia, talvez a volta para o teatro, a gente começa, começa a optar a ver gente de verdade, de verdade, arte com gente de verdade, é verdade, gente artificial, então isso talvez, Gretulipa me falou isso, agora de novo, a gente se encontrou no show que ela fez, agora tem três dias, e aí ela também comentou disso, ela falou talvez seja um grande estímulo para a gente voltar para essas artes cênicas mais artesanais, humanas de verdade, contato pessoal mesmo, presencial, né, presencial, e a gente veja humanos produzindo erros, né, as possibilidades acontecendo, porque a realidade é uma construção, então é quase como uma volta a essa obsessão do que é uma tentativa de verdade, de realidade. com certeza, Fabrício, eu adorei o nosso papo, foi um prazer ter você aqui com a gente no Alerj Debate de hoje, muito boa sorte, boa sorte para quem passar pelas suas mãos também, né, que consiga aí grandes projetos, que façam parte de grandes projetos, muito obrigada, tá, pela sua presença. Obrigado a você pela conversa, viu, foi ótimo, foi ótimo trocar essa ideia com vocês aí, até já, até a próxima. Até a próxima, um beijão. Eu agradeço também a sua companhia no programa de hoje e continue ligado na programação da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima, TV Alerj, canal do povo. Tchau.